Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? O Everton tá ficando tímido agora Só porque a gente não vai... É um apertador de parafuso Bom galera, muito bem vindos a mais um vlog aqui na Autosuper Vamos falar todos os dias no canal, às 6 horas da tarde Cara, então, quem não quiser perder Cara, essas figuras aqui Que nos inspiram Além de educar, nos inspiram E, cara, trazem... A gente já vai falar dele, mas calma E ainda não for inscrito no canal, por favor, cara Se inscreve aí, desce e dê no like Hoje a gente tá recebendo aqui O Everton, da Automotec Amigo, parceiro Que já tem muita história junto com a gente Responsável, acho que por um dos projetos Que mudou muito a percepção Dessa marca aqui, no Brasil Né? Cara que representa com muito orgulho A Subaru no Brasil Eu mesmo brincava, eu falava que era um maré japonês Eu zoava pra caramba quando você plantia o Subaru E meu, tá aí rodando até hoje, velho É forte, assim, aguentou desaforo É Aí eu conheci o Everton Eu não conhecia o Everton, o Lucas acabou conhecendo ele primeiro Aí depois disso eu acabei comprando uma Forrester blindada Tem mapa, tem vários upgrades Tem vídeo aí, saiu vídeo pros membros no canal Uma hora a gente solta isso daí pra vocês Tem vários upgrades, a Forrester que é o carro daily da Fabi E tá aí rodando até hoje É impressionante Não, 60 mil km eu já andei com a Forrester No álcool, certo? Fazendo Uber só pode ser E forte que eu já andei Eu conheci esse cara aqui o dia que eu troquei o painel do MRX Que eu fui lá na Automotec Pra ele codificar o painel pra funcionar com o MRX Foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer o professor Aliás Azar o dele Azar o dele Mal sabia ele Onde que ele tava entrando Exatamente O Lucas Bom, tio Everton Vamos lá, velho Você trouxe aqui, eu acho que assim O carro Se esse quadro aqui, né Possíveis substitutos do Evo Fosse possível Essa seria a minha escolha Sem andar Sem andar Essa seria a minha escolha de todos os carros Não desmerecendo Muito obrigado a todo mundo que trouxe o carro aqui Valeu, a experiência é fundamental O mais legal de tudo isso de AutoSuper É viver essa experiência de poder andar em diferentes carros Entender as diferentes máquinas Mas aqui pro meu coração É isso daqui o que bate muito forte Titio, apresente pra gente por favor o seu carro Vamos lá Esse aqui é um STI 2016 Foi pro Brasil quando chegou Essa nova versão de carroceria Que no meu ponto de vista Acho que acertaram a mão Um desenho externo E um pouquinho mais de requinte interno Que esses carros Normalmente é mais espartano assim, né Então esse é um motor ainda O EJ257 É a primeira geração do motor Vai ter um novo motor Uma nova motorização Para os novos STIs Possivelmente vai vir um FA24 agora FA24 Injeção direta Injeção direta 400 cavalos Eu já vi lá no The Night Media Que a gente entregou algumas coisas Espetacular Então, mas voltando Esse aqui É esse motor O EJ257 Eu fiz algumas melhorias Pra segurança O foco era a maior segurança Que é O carro Ele vem originalmente Com 310 cavalos de motor Hoje ele tem 330 de roda 330 de roda De roda É Mas é aquelas mudanças Já começou já Ó As mudanças são as básicas Assim né Você coloca Você faz a substância Do sistema de escapamento Filtro Eu passei pro etanol O carro E coloquei um investimento Um pouquinho maior Em segurança Como radiadores Radiador de óleo Radiador de água Eu queria muito que você desse Não hoje nesse vídeo Mas eu queria muito que você desse uma aula Um dia pra galera Por que que se passa Subaru pro álcool Original Assim um carro Que é gasolina Você pode só fazer um mapa Um dia o Everton vai falar isso Porque muita gente acha que não Vai por álcool aí Porque só porque Vem mais né O álcool Não sei o que E meu O Everton ele tem uma história Bagontar isso E foi um dos motivos Até pelo que eu passei a Forrester Pro álcool né Ah não tem problema Exatamente Tem se você não fizer Algumas outras coisas Lembrando que nós ainda Estamos no Brasil Por mais que vai ter uma nova formulação Ele vai começar É Vai ser bem sucinta A formulação A nova gasolina pra neve E evitar mais detonação Pré-detonação Que é o que mastiga muito desses motores E a chance de álcool adulterado Ainda é menor do que Porque ele revela muito na hora Assim Nosso álcool já é anidro Identificado com água Então se o que o pessoal faz É colocar mais água O carro revela na hora Na hora falha Então fora isso Eu coloquei alguns instrumentos No carro Pra ter aquisição de dados Primeira Wideband Segunda Temperatura de óleo E pressão de óleo No carro ali Com alguns Esse carro ele já vem com Wideband já? Não A sonda lá e você só põe o leitor Ou não? Não, ele tem a sonda do carro Como qualquer outro Mas é uma sonda É uma banda larga A sonda dele original é wide? É, todos os Subaru EJ25 Já tem uma sonda de resposta rápida Mas somente pro módulo Se a gente puxar o sinal dela ali Não é tão rápido quanto essas Que a gente consegue implementar Bom, vamos lá Então aqui ó A gente tem as rodas As BBS forjadas Originais Já vem com os freios Brembo 4 pistões também Originais STI Sim Lembrando que essas pinças São as mesmas que foram lá para o MRX Coisa maravilhosa Pra quem quiser ver isso daqui Depois, quem gostar um pouquinho de freio Depois clica aqui Aliás, já assiste a playlist inteira aí Do Subaru lá do MRX Que foi assim A nossa grande conquista Já tá com um pneu super ladrão aqui Que é o Pilot Supersport dos Michelin Esse pneuzinho é bom Exatamente Esse pneuzinho é bom O setup do carro tá inteiro pra pista aqui Mas assim, pra volta Não pra fazer muita graça de Ah, vamos botar de lado essas coisas Não, meu O negócio é fazer tempo em pista O carro é andar no trilho É um carro pra ser seguro e constante, né? Não precisa ser canhãozão Mas é um carro, por exemplo Se quiser fazer uma viagem de 2 mil km agora Entrar no carro e ir Ah, se quiser Então tá bom Então beleza Fala nisso Vamos lá Vamos pra dele o carro Vamos lá Vamos lá Bom, galera A bordo aqui Do STI Nossa, é um ronco de carro, velho Ainda bem que você não trocou o coletor, velho É É É aquilo lá, cara Pra viagem um pouco longa Ele reverbera Eu acho que o e-call Ele vai deixar um pouco mais Mas vai perder, né? Nossa, não é Olha isso, velho A primeira cor você já sente assim Aquele negócio do erro, velho Já esquentei o óleo e tal No respeito, né? Nossa Eu tô pedindo Galera, a gente não brigou hoje, tá? Eu só tô pedindo comida Enquanto ele faz a gravação Nossa, velho Olha isso É esse carro, velho É esse carro, velho Ele tá andando aí atrás Deve ser treta, viu, Felipe? É nada, meu O cinto aqui prende, sabia? O cinto aqui deu uma puxada, velho Ah, então beleza Eu não sabia disso Fazer ideia que no traseiro também tinha essas manhas T.T. Webber, tu me fala uma coisa Aqui a gente tá andando em que modo? Então, é... Modo de motor Tá no modo... É... Esporte Sharp É o modo mais... Esporte Sharp É Olha, ele está assim Do céu, velho Velho Aaaaah 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 Cacete Então, você tá no modo ali É... Do controle do câmbio Ele está no manual Não, quer ver? Dá uma brincadinha aí Vai ali no... No controle de dinâmica de irritabilidade Onde é isso? O que que é isso? O VDC do carro O controle de tração O off aqui? É, aperta só uma vez Que ele vai ficar no track mode lá Assim, ó Aí sim Que aí você consegue brincar Mas vai atrelar os três componentes, né? Mapa de motor Controle do diferencial Ou seja, a gente deixou tudo travado ali Ficou tudo uma travada Só depois que eu encontrei essa traseira aqui, pera aí E outra Eu posso ir pro pé, né? Vem pra lá Exato Nossa senhora, velho Então, porque você permitiu ele fazer isso, entendeu? Nossa senhora É legal que ele... Diz que ele tá com esses pneus grudar bem, cara Véio, então, exato, mas são 1500kg, 1500kg, não sei o que? É, mas é que tem um torque, ele tá com 51kg de torque Nossa senhora, velho, sério, velho Ó, você viu como é que ele aponta dentro, ó? Ah, mas ele corta um pouco ainda Então, mas é porque você deixou no track mode A intenção é ele buscar você dentro da curva Se você segurar apertado, ele vai desligar Aí sim, ele não vai cortar o motor Aí é muito, velho Não, mas aí dá pra mudar aqui o controle do câmbio Aqui ele colocou travado, Felipe, ali ó Tá no lock, ó Tá no lock, né? É, fica extremamente divertido, né, velho? Ainda mais que ele tinha travado, cara Nossa senhora, meu Deus, não sei Pô, sabe o que eu gosto de 2.5? É isso aqui, ó, pé Ele entrega o óleo Ele já vem Exato, cara Eu posso falar, eu tenho uma Subaru, um Forrest Não tem nada mais assim Nossa, velho É muito bom, é muito bom Não, cara, e você tá fazendo ali assim Cadê? Aí, ó, só pra fazer aquela ali Eu quero ver o que vai acontecer ali Ah, não, beleza, só, só Ficou amarelo? Ficou amareli Peraí, eu não consigo ver Fechou, agora você desligou Deixa eu ver A gente faz isso devagarzinho A pergunta nem pra fazer o cara Uuuhuuu, hein Ficou amarelo Hum, hum, também demais Foi mal, ninguém viu, ninguém viu Tá vendo por que ele tá cortado É por aqui, então Tá no lock Nossa, que louco Ele cortou ali nem por que ele sabia que eu ia fazer isso Sabe o que você pode fazer? Exatamente O que você pode fazer é tirar do manual que aí você deixou só você aí, cara. E você deu uma alavancada monstra, essa embraagem. É, então, é que é 2.5, né? É impressionante. É, lembra que eu te falei, entrega uma vez, a embraagem de quebra não patina, cara. Então, sabe o que você pode fazer? Faz de novo, mas vamos colocar aqui no automático agora, menos. Vamos fazer no automático menos, que aí ele vai usar, lembra que eu expliquei? Ele vai usar uma pinha de câmbio com tração corrigida pro ângulo do volante, carga percentual do acelerador, velocidade. Nossa, velho, sério, não, sério. Padaçada. É, você dá um clutch clique nesse, entrega tudo de uma vez, ele descarrega. Olha isso, velho. Ele pega muito de baixa. Ele pega muito de baixa. É, mas é 2.5, né? Cara, detalhe, né, velho? É um motor tudo original de motor, turbo original, intercooler, eu não vou dar na embreagem, só vou acelerar agora a pé. Aí, ó, velho, velho. Nossa, velho, velho. Você viu a diferença? É que se você dá um clutch clique, cara, você vira, já p***, cara. Se tem 50 de torque aí, você tem que ficar mais lançado. Aí você não viraria. É, velho, eu sabia. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu sabia e não sabia que ia ser tão tensão assim, velho. Mas isso que é importante, cara, você coloca... É tudo fábrica, cara. Os caras estudaram muito pra ter esses três iniciamentos, assim, saudáveis. É bizarro, é simplesmente bizarro, velho. Já me di usando, assim, alguma vez, esse carro, velho? Não, cara. Deve ser muito ruim. Se não vocês usarem, cara. Claro. Na verdade, o Emerton, eu acho que a gente usou o carro dele mais hoje, que é agora. Não, não, não. Não, 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 não. Não foi mal. Tá, velho. Eu ainda não tinha medo. Se você segurar no freio... Você vê, né? É que tá no... O Sport Charter, ele é agressivo. É pra... É pra circuito, cara. É bizarro, cara. Ele é bizarro. Ele é perfeito, cara. Meu Deus do céu, velho. Se você quiser circuito... Ele vai cortear... Peraí, o problema é isso. É só essa chicoteada, velho. Então, se você pega a track day com esse setup, é legal. Circuito travado. Lembra que eu falei sobre potência? Então, você tem 330 rodas, que você vê que você já pega com ele em saída de curva. Sério, eu não... Nossa... Tá tremendo, Titio? Velho. Vamos fazer a tempo que a gente não... De um carro emocionante aqui. Cara, é uma pena que o nosso dinheiro não... Eu sinto, eu juro que eu sinto vontade de chorar, velho. Eu não sei, mano. Nosso dinheiro não tá valendo nada, mas é um brinquedo extremamente divertido, né? Mano, eu sinto, eu juro por Deus, que eu sinto vontade de chorar, velho. Caramba, velho. É o próximo, cara. Vamos pra ontem pra gente deixar no setupzinho top. Posso? Lógico, tá Sport Sharp. Tá no... Calma aí, calma aí, então. Deixa eu te ajudar, vai. Agora pode. Pode jogar lá, Titio. Nossa, velho, velho. Nossa senhora, velho. Aí você fala pra galera que é tudo original, motor, turbo, intercâmbio. Esse carro aqui, ele chega na velocidade da minha moto aqui, no final da reta, velho. Quanto que chegou, velho? Quase 120, mano. É, cara. Pesão. É forte pra um carro largar parado aqui no cartão. Largar parado, traçando as quatro. E manifrear de boa, você não foi no limite. É, não, não, não. Pô, de boa. Não foi no limite. Chega na velocidade da minha moto, velho. Não trouxe o drag, né? Se tivesse trazido o drag, dá pra ver o 0 a 100 dele aqui, então, né, meu? Aqui dá. Aqui dá. Se ele chega ali a 110, 120, daí dá pra ver o tempo, cara. Eu nunca medi. Por mais que o carro tá pesado agora... É, vai estar com três pessoas. Cara, vou te falar que, meu... Bom? Aprovado? Nossa senhora, velho. É, meu. Os carros japoneses, esses carros aqui... Ele não vai dormir mais agora, pro resto da vida até ter um STI. Cara, tem outro STI lá. Eu falei pra ele, Lucão, conversa com o banco, pode ser seu. Ele tá tremendo, né, Fabio? Eu tô de medo. Mano, eu tenho um relógio. Pô, é lógico, né, velho? Não, não. Peraí, aqui me falta piloto pra essa máquina aqui. É o que eu falo pra galera. O pessoal, meu, eu quero um carro que desroda. Fala, cara, você precisa ter braço, pra... Você já dirigiu um carro 500, roda? Meu, desse daqui, ele assusta. Você viu que você dá um cliente de clique duas vezes ali. Você viu o cois que dá? Nossa, velho, eu vou deixar o Felipe. Olha, esse daqui, eu não posso negar, falar que não, deixa, eu não vou. Eu vou porque, olha, não é todo dia que eu tenho oportunidade. Obrigado, velho, parabéns. Nossa, esse carro, velho. Pelo amor de Deus. Velho pequeno. Velho, e assim, nem esse pneu segura, velho. Impressionante. É, ué, caralho. Cuidado, viu? É isso. Não, assim, eu quero começar no modo mais... Tipo, economia. Não, não vamos no modo economia. Você quer no modo economia? Eu gosto sempre de mostrar isso aí. Então vamos tirar tudo aqui, olha. Tira tudo aqui, olha. Vamos colocar no manual. Ó, manual comum. Modo economia. Modo economia. Você vai falar assim. E aqui tudo ligado. É, isso que é legal, que você consegue trocar todos os mapas do carro originalmente, né, cara? E o que eu gosto de mostrar é isso, ó. Carro de família agora. Só que isso tá de boa. A Maura, minha esposa, dirige esse carro, ela sai e não deixa o carro morrer, meu. Isso daqui. Com esse modo aqui, é o inteligente, tá? Isso daqui tá tudo ligado, tá, galera? Então, e o mapa é o que não entrega potência, tá? Sim. É o mapa pra ser econômico. Pra ser econômico. Tá vendo? Ele é bem linear, só. Sim, ele já não tem aquela pancada que o Lucas tava acelerando. A ideia é ser eficiência, né? Aí ele change um pouquinho mais forte, ó. Ele corrige, dá aquela corrigida, dá aquelas matadas. E ele corta o motor, né? Aí ele deu aquela segurada. Esse carro, você tem que dar uma provocada pra usar a tração. Você, normalmente, eu já percebi, você abre a tangência e joga pra dentro e dá a tração, sabe? É diferente dos outros que você vai brigando com o carro ali. Sim. Você usa a tração ao seu favor. Ô, Titio, aquele outro faz isso também? É o mesmo carro, cara. Em 2012 lá, é a mesma coisa, cara. Aquele outro é em 2012. É, é a mesma coisa no outro, cara. Você vê muito forte que ele já vem pulando. Não, ele tá no modo normal. No modo normal. Na hora que você entra ali na... Isso aqui é um pai de família dirigindo. Vê se parece um pai de... Mano, aqui na reta oposta, ele tá na mesma velocidade da minha moto, velho. Também 110 por hora, quase. Na hora que você apontar ali, eu vou trocar. Ah, você segura o acelerador, eu vou trocar o mapa de motor... Ah, tá com ar ligado também, né? Pra você ter. Não. Tá dando rolê, né? É. Exato. Com ar ligado. Com o ar do mal, velho. Ó, ela entra, acelera, e aí... Quem tá... Segundinho? Ah, você quer lançar o carro? Eu queria te mostrar a diferença de resposta. Ah, tá, de resposta não. Vamos, ó. Primeira, segunda, acelera, acelera. Isso mesmo. Ó, eu vou trocar o mapa, ó. Caraca! Tio, parece que ele entrou. Você viu? Você encaixa, velho. Ó, saindo parado, meia boca, o carro chegou a 100km por hora aqui, ó. Eu vou pegar uma referência. Não, eu tenho a referência. Ó, na reta oposta ali, eu bati... Eu só tô com o mapa aqui, eu ainda tô no... Você tá no tudo civil. Tudo... É, você tá com o mapa, agora a potência de motor vai te entregar tudo, tá? Vai me entregar tudo. E ele tá em todas as correções automáticas aí. Você não tá brincando nada com o câmbio, o câmbio tá fazendo tudo sozinho. Tá fazendo tudo sozinho. Eu vou pegar uma referência aqui, ó. Eu faço essa curva, eu consegui chegar a 118km aqui na reta oposta. Acelerar, acelera, 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 acelera. É, você tem que acelerar, senão ele fina. Mano, 120, velho. E assim, ó... É muito rápido. Aí você tirou o pé e pisou de novo. Você tinha que manter um pouquinho pra o motor ficar cheio e afundar o pé. Mano, 120 por hora. 120 por hora. Mano, a minha moto é uma moto de 2.500 cilindradas, com 22kg de torque, pesando 290kg. Ou seja, a relação peso-potência é excelente da moto. Esse carro chegou a 120 ali e assim, porque eu tava olhando meio o painel, eu não fiz o traçado certinho ali. Para aí, para aí, para aí. Galera, fala aqui. Mais uma arrancadinha. STI é ou não é o bicho? Manda aqui nos comentários. O que vocês estão achando do Subaru STI, velho? Manda aqui nos comentários, por favor, velho. É bizarro. Vai lá. Eu largo da moto aqui, ó. Então, beleza. Aí, vamos ser um pouquinho ladrão. Vamos usar a tração, ó. Lock. Então, é o seguinte. Ele não vai deixar uma roda distracionar mais que a outra. Vai dividir por igual ali, tá? Então, tá no modo Sport Sharp. Segura uns pato-pau aí e acelera, velho. Segura, segura o acelerador e solta a viragem e afunda o pé, meu. Deixa eu só pegar a manhã do acelerador. Ainda não tive coragem. Ah, mas é que... Calma aí. Depois faz de novo. Não é que você não teve coragem. É que você deixou o controle de tração ligado. Ah, tá. Ele deu uma matadinha. É, ele disse que ele apagou o motor. Eu vi. Ele deu uma seguradinha, velho. Mas, pelo amor de Deus, ó. Mesmo assim, 100 por hora no final da reta ali, velho. É o que eu ia fazer de novo lá, porque... Tem que ser válido, cara. É 4 por 4. 4 por 4. 4 por 5 horas. Eu vou falar, eu não era fã, né? Eu já contei essa história pra você, né? A galera que é membro já assistiu isso no canal. Eu falei, eu não era fã de subado. Era um carro que eu tinha até um preconceito, assim, de verdade. E depois que eu comecei a ter aulas com o Titio Everton aqui, que eu vou falar, ele não é um vendedor de subado. Ele fala a realidade do carro. Ele mostra o lado bom e o lado ruim do carro. Porque todo carro tem. Todo carro tem os seus prós e contras. A verdade é essa. Só que, meu, eu aprendi a ver tanta coisa legal nesse carro que supera as outras coisas que você fala que são os problemas do carro. Porque, meu, você não pensa em outro carro. Só um clique. Não. Você agora segura apertado. Solta. Solta. Agora aperta e segura apertado. Que aí ele vai desligar. Isso aí é pra fazer mais curva aquele moto. Segura apertado. Segura apertado. Ah, beleza. Fechou. Tio, acelera, mas usa aí uma vez só que você vai fazer agora. Sim, mano. Acabou por quê, né? Acelera e solta. Aê, garoto. Meu Deus do céu, velho. É isso aí. É isso depois daquela hora. É isso, velho. Nossa senhora. E tem freio, né? Não tem freio. Mas é de 4, velho. Isso é lindo, mano. Isso é maravilhoso. Pô, eu vou falar que, assim, eu tinha colocado a Porsche, né, no top 1, né? Não dá, velho. Eu vou tirar. Não dá, velho. Isso aqui é o primeiro carro que a gente anda. Não, o legal é isso, cara. Não é que o Herbert é mágico e tal. É que existe muita tecnologia. Esses carros aqui, eles só precisam de alguns cuidados sobre temperaturas de água. O que não vem. É uma... Que é o que você já fez lá, certo? Que é o radiador. O radiador. Seria um bom mapinha pro carro. Cara, o resto é tudo no mapa. Boa, garoto. A galera tá desligada o controle. Tá, tá desligada. Você viu como é que a gente volta? Só pra eu saber qual que era. Você nem deu parte de clique. Você só acelerou, né? Eu só acelerei. Eu só acelerei. Então, assim, ó. Galera, vocês que estão assistindo o vídeo aqui, eu vou tirar a Porsche aqui, a Boxster que eu andei, do primeiro lugar, que eu falei que era um aspirado muito divertido, que realmente era. Caranga também. Tá? Eu vou tirar ela daqui do primeiro local, do topo aqui, e eu vou colocar o seu carro. Obrigado, Everton, pela experiência. Obrigado, cara. Obrigado a vocês. Assim, ó. Não é todo dia. Poder mostrar pra galera isso daí. Assim, ó. Galera, não é... A gente não tá fazendo... Isso aqui não é um merchan, porque o Everton não tá vendendo. Ela não tem nada a ver com isso. Não trabalho pra Subaru. Eu tenho uma oficina que só mexe com Subaru. Eu tô falando pra vocês de sensação no volante, velho. Porque, assim, ó. Tem muito carro que tem muito mais potência que esse, mas não traduz isso pro chão. Que é o que o Everton fala. Você tem que passar isso que você tá vivendo pro chão. Ó, eu fico até arrepiado, velho, de tão bom. Mas que é o carro do tipo, assim, ó. Você fala assim, mano, eu acho que pra gente que é gearhead, que precisa de um carro manual, né, a gente tem que falar. Não adianta, carro manual é vida. A gente brinca com os DSGs, tudo mais. É legal. PDK, blá, blá. Legal, velho. Mas, assim, ó. Você que é piloto mesmo, você precisa de uma embreagem. Você precisa ter o pedal da embreagem lá. E esse carro, ele traduz tudo isso pro chão, velho. De verdade, assim. E o legal que eu falo de carro manual, assim, é que o carro vai te ensinar, que nem aqui, ó. Se você fizer, vai, uma horinha de pista com um carro desse, você vai evoluir muito. Porque o carro vai te ensinar a fazer uma tocada. Então, você pega um carro realmente manual, com mais performance, você vai aprender muito. Um carro eletrônico é divertido. Sim. Mas a eletrônica vai te podar de muita coisa que você não vai conseguir evoluir como tocada, né? Sim, sem dúvida. É uma pena que o nosso dinheiro, eu estava falando, não vale nada. Não é tão acessível um carro desse. Isso aqui eu trabalhei muito, eu estou pagando até hoje. Mas é, justamente pela sensação que vocês tiveram hoje, que eu já tive no passado, que eu falei, meu, é objetivo. É, o que eu quero. Eu falei pro Lobão isso há muito tempo atrás, um dia, você lembra um dia que você passou na casa do meu pai, com um STI? Com um STI branco. Que eu falei assim, eu nunca tomei um murro no peito com tanta força na minha vida. Ele, juro, o Everton me levou ali na Indianápolis. É, em México. É, em México. A gente deu, ele falou assim, ó, eu vou dar uma puxada pra você entender o que é um Subaru STI bem preparado, bem preparado, que é do tipo assim, não é lasanha, as mudanças corretas. Ele falou, ó, é um carro pra você não ter que estar com a sua mulher e chamar um guincho. Eu falei assim, ó, é minha meta de vida. E de verdade, hoje, naquele dia eu não andei no carro, tá? Era de um cliente dele, né? Hoje eu tive a oportunidade de andar. Esse carro, pelo contrário, ele é mais fraco que aquele, né? Não, muito mais. Esse carro tem tudo original motor, menos o sistema de alimentação. Eu não iria além disso, de verdade. É o que eu falo agora. Ele iria, que eu sei, eu sei. Mas ele briga muito. Se ele pega um circuito desse, ele é, talvez, em tempo, vamos falar em tempo, tá? Não pra fazer, é bonito fazer o carro andar de lado, mas em tempo, um carro desse é mais eficiente ao que você suba o seu poder de pilotagem. É o que você viu no negócio das fotos lá, velho. É, mas um carro daquele... A R3 vira melhor do que a R1 aqui, tipo, se é uma moto de 300 cilindrados, vira melhor do que uma 1.000. Exatamente, é isso que eu falo, sobre conjunto, se eu encontrar um ponto de equilíbrio num projeto. Mas um carro daquele, por exemplo, o Interlagos... É que lá tem espaço, né? É, lá tem espaço. Aí esse aqui morre na entrada da reta. É, morre assim, calma, calma. Não, não, comparando. Comparando com aquele, né? É coisa boa, se vicia, cara. Comparando com aquele. Quanto que é a expressão aqui? Ele trabalha com... Ele dá pico de 19 PSI, 1,3 kg, alguma coisa, e mantém 14. É a turbina original, o VF48. Tch. Weaverton, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Eu queria que, talvez, nesse vídeo, a gente conseguisse passar um pouco. Transmitir. Isso não dá, cara. Acho que não dá, as câmeras não conseguem fazer isso. Fica todo mundo meio trêmulo, né, cara? Mas, de verdade, obrigado. Obrigado. Essa é a minha meta de vida agora, é ter um STI. Se vocês quiserem saber qual carro que eu tirei da lista aqui, que é o Porsche Boxer, clica aqui em cima, dá uma olhada. Erros e spoilers para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal aqui. Ou vai na Auto Super Store aqui, garante seu óleo. Na descrição do vídeo está o Tomotec, segue esse cara que ele é um mestre. Valeu, galera. Fica com Deus. Obrigado. Valeu. Valeu.